Ah... Oi, eu sou o Murimura, e primeiramente eu não queria tá fazendo esse vídeo porque eu tenho um pouco de vergonha dessa história e da minha ingenuidade na época, gente, eu fui muito burro. E dois, eu também não tenho os prints das conversas e as fotos e tal, porque isso tava no meu celular. Eu troquei de celular, sei lá, três ou quatro vezes desde que essa história aconteceu. Eu sou uma pessoa que eu tenho preguiça de ter backup ativado das coisas, então eu não tenho nem do Whatsapp, nem de foto, tanto é que meu celular foi roubado recentemente, foi ano passado, né, no caso. E eu tinha um monte de conteúdo lá e eu perdi, velho, fui burro, caraca. Então, tipo, ativa o backup do seu celular, mas enfim, não é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. Eu anotei as principais partes da... Meu Deus, eu não acredito que eu vou fazer esse vídeo. Eu anotei as principais partes aqui, então se eu estiver olhando pro celular, é isso que eu tô vendo, tá? Ah, e o motivo principal que eu tô fazendo esse vídeo é pra você aí que tá me assistindo, tomar cuidado com quem que você conversa na internet. E se você não tiver 18 anos, não entre em aplicativos de relacionamento. Eu não sou uma pessoa que eu tenho muitas histórias pra contar na vida real, tá ligado? Tipo assim, ah, rolezeiro, eu fui pro rolê, dei muito PT e não sei o quê, igual a galera da minha idade faz, né? Mas eu não sou muito assim. Mas eu tenho histórias, eu já vivi muitas coisas virtualmente também, sabe? Pela internet, eu conheci bastante gente pela internet e tal. Nessa história, eu tinha por volta... Eu não lembro direito, faz muito tempo. E histórias traumatizantes, eu não sei se pra você também é assim, mas pelo menos pra mim. Quando alguma história é muito traumatizante, meio que dá um blur na minha mente. Acho que a minha mente meio que apaga tudo aquilo que aconteceu, sabe? Eu só lembro tipo de relances e detalhes daquilo que aconteceu. Eu não sei porquê, mas é tipo, deve ser um mecanismo de defesa do meu cérebro. Enfim, eu tinha por volta dessa idade, eu tinha uns 15, 16 anos. E como todo mundo sabe, eu era BV com 15, 16 anos. Enquanto todos os meus amigos já estavam lá fazendo tudo que você possa imaginar. Aquela... Eu era o atrasado do rolê. E eu não gostava de ser atrasado do rolê, porque eu era um adolescente. E adolescentes não gostam de se sentir deslocados da onde eles estão. Eles não gostam de ser, tipo, os diferentões, né? Tipo, os atrasados do rolê. Enfim, queria perder o meu bebê. Queria beijar pessoas. Aí, gente, eu fui lá e eu... Entrei naquele aplicativo de relacionamento, né, galera? Que vocês todos sabem qual que é o do foguinho lá. E na época, eu não sei porquê, eu coloquei na minha cabeça que... Ai, na verdade eu sei, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria... Pegar uma menina, eu tinha que beijar uma menina. E eu falava assim... Não, eu gosto de molhieres. E... É todo menino de 16 anos precisa beijar uma boca feminina. Exclusivamente. Aí fui lá, coloquei lá que eu queria ficar com meninas e tal. E eu dei match com várias pessoas. Aqueles, né, que começam a achar... Não, mas é tipo assim... Eu não sei o que acontece, mas quando eu fiz assim pra direita... Eu deslizei o dedo pra direita. Eu dei tipo uns 10 matches, assim... É... Ao longo dos dias, né, claro. E eu dei match com uma mina que... Que jogava LOL. Ai, gente, que derrota. Mas essa mina, ela jogava LOL. Eu gostei muito dela, porque ela parecia muito diferentona, sabe? Ela tinha o cabelo todo ondulado, assim. Ela tinha o cabelo colorido nas pontas. Eu achei muito foda. Aí, eu dei match com ela, a gente começou a conversar. E, mano do céu, puta que... Eu tô com medo de falar... Eu não vou mostrar a foto, até porque eu acho que eu não tenho foto. A única foto que eu tenho dessa pessoa... Eu vou botar um pouco mais pra frente do vídeo, então eu continuo assistindo. Mas só que, tipo, eu não posso mostrar totalmente porque eu tenho medo de tomar processo. Sem zoar. Eu tenho medo de tomar processo dessa pessoa. Eu não sei. Essa pessoa é louca, tá ligado? Não sei se ela vai aparecer aqui na rua e sei lá, mano. Vai se... Eu lembro que o nome dessa pessoa, o perfil do Tinder dessa pessoa era... Alguma coisa assim... Luchidore. Sei lá. Tipo, ela era descendente de japonês também. E isso foi uma das razões pelas quais eu me identifiquei bastante com ela. Porque ela já jogava LOL. Ela tinha cabelo colorido. E ela era descendente de Japão. Eu falei... Hum... Eu vou investir nessa pessoa. Enfim, a gente começou a conversar e eu sentia que o nosso humor era muito igual, tá ligado? E uma coisa que bate muito quando eu tô conversando com uma pessoa e eu curto muito é o nosso humor ser parecido. Tipo assim, a gente dá risada das mesmas nas coisas, sabe? A gente gostava de meme. A gente, tipo... Tinha um humor de criança de 5 anos de idade mental. Então, era... Bateu ali o negócio. Daí eu falei... Hum, legal. Essa pessoa deve ser legal. Então, vou continuar conversando com ela, né? Beleza. Ou eu tava pensando que eu tava conversando com ela. Ai, velho. Eu tô com vergonha, porra. Enfim, a gente começou a conversar no WhatsApp. Eu lembro que a gente conversava quase todos os dias, velho. Não, tipo assim. A gente conversava todos os dias. Acho que não teve um dia desde que... Desde que... Que vai acontecer. Que vocês vão saber. Não teve um dia que a gente não conversou até esse dia aí. Que vai dar... E a gente jogava LOL. E... Você deve estar se perguntando... Mateus, como assim? Você não conversava por voz com essa pessoa? Sim, a gente... Eu conversava com voz com essa pessoa. Inclusive, na época, acho que não tinha nem Discord. Era por Skype que a gente jogava LOL. Assim, particularmente, a voz dela era um pouco... Não era estranha. Não é estranha o nome da palavra. Era diferente. Tipo assim... Ela tinha uma voz um pouco mais encorpada, sabe? Mas não chegava a ser uma voz masculina pra caralho, assim. Era uma voz fininha, sabe? Ah, não sei explicar, gente. E eu também não sei se ela usava algum aplicativo. Porque eu lembro que na época tinha um aplicativo que chamava Clownfish. Que você podia modificar sua voz e tinha o negócio do pitch. E tipo assim... Se você colocar um pouquinho a mais de pitch, parece que a sua voz é um pouco mais fina. Aí você deve estar falando assim... Nossa, amor. Se você colocar efeito na voz, é óbvio que você vai perceber, né? Mas, pera. Por exemplo, eu posso colocar o pitch mais 9. Tipo assim... E a minha voz vai ficar assim. Ou eu posso colocar o pitch mais 1,5. Mais 2. Mais 0,8. E a minha voz vai ficar meio que assim. Então, se a sua voz já for um pouco fina, ela vai ficar um pouquinho mais fina e vai dar pra enganar. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô criando teorias sobre o que aconteceu, velho. Mas, tipo... Ela era uma menina muito legal. A gente conversava todos os dias. A gente mandava meme. A gente dava muita risada. E... Ela me mandava foto, velho. Ela me mandava foto. E tipo... Era... Era fo... Eu lembro que tinha umas fotos que eram muito produzidas. Tipo assim... Ela era muito bonita com o cabelo todo ondulado, assim. Acho que ela botava facetune, photoshop na época, não sei, né? Botar maquiagem rebocão na cara, mano. Era... Ela era muito bonita, né? Aí... E ela não só me mandava essas fotos, como também me mandava fotos menos produzidas. Porque, porra, se ela mandasse fotos só produzidas, eu desconfiava. Ela... Não, tô conversando com fake, tá ligado? Mas, não. Ela me mandava fotos também. Tipo, sei lá. Ela tá comendo. Ela tá não sei o quê. Ela tá, sei lá, no banheiro. Sem maquiagem nem nada, sabe? Só que... Hoje em dia, eu percebo que essas fotos que ela não tava maquiada, a qualidade da foto era uma merda, entendeu? Só que a foto que ela tava maquiada, a qualidade era muito boa. Então, eu fico pensando... Meu Deus, acho que a pessoa foi no perfil de alguma pessoa e pegou print. E, tipo, ficou printando os... Sei lá. O Snapchat. Não sei, velho. Não sei. E eu tô fazendo esse vídeo até pra você, mano. Se você tiver conversado com alguma Lu Shidori, que ela falava que tinha 23 anos... Nossa! Ai, esqueci de falar isso. Ela tinha 23 anos de idade na época que ela colocou no Tinder. E eu tava mentindo também, porque, tipo, eu tinha 15, 16 anos na época e eu tava falando que eu tinha, tipo, 19, tá ligado? Não sei como ela acreditou, tá ligado? Porque eu tenho meio que cara de neném, eu acho. Porque, tipo, mano, dá pra saber que eu vou fazer 22 anos esse ano? Não, as pessoas me dão, tipo, sei lá, 18 anos de idade, 19 ou 17 até. Então, eu tô fazendo... Se você conversou com alguma Lu Shidori, velho... Mano, corre! Porque Lu Shidori, velho... Ela não é verdade, velho! Que ódio, filha da... Teve um dia que a gente, é... A gente jogava em cal, né, e tal. Na maioria das vezes a gente jogava em cal de dois, tipo, só eu e ela. Mas teve um dia que ela adicionou até um amigo dela, que chamava Breno. Só que ele tinha foto de anime, não sei... Enfim... Aí... Ela falava que esse Breno era o melhor amigo dela e tal, eles conversavam bastante. E eu gostava muito disso, porque eu sempre quis que uma pessoa que tivesse comigo gostasse de videogame também, Porque eu gosto muito de videogame, então a gente jogava quase todo dia. A gente jogava LOL, a gente jogava Mine, a gente... Eu lembro que a gente jogava Rabu Hotel, mano, na época era muito da hora. Aí as coisas começaram a andar, né, aí começou a ficar mais ali, um negócio, não sei explicar. Até que teve um dia que eu... Eu lembro até hoje, eu tava aqui em casa, eu tava tipo no computador jogando no LOL, igual... Sei lá, 24 horas por dia que eu fazia naquela época. Quando do nada toca a campainha aqui de casa, a minha casa não era nem reformada aqui nesse... Nesse lugar onde eu tô agora. Mano, era muito... Tipo, antes... Tocaram a campainha, aí naquela época não tinha nem rap, não tinha nem esses negócios, esses serviços de delivery, sabe? Mas, ela mandou um motoboy, velho, na minha casa. Com um pacotinho assim, tipo uma caixinha de bombom, sabe? E eu fico pensando... Por que, pai, mano, imagina se a minha mãe tivesse em casa? Tipo assim, tudo bem, hoje a minha mãe sabe que eu ganho recebidos e tal... Porque, tipo, eu trabalho com internet, então as marcas geralmente me enviam coisas. Então, se eu quisesse falar, tipo, ai não, esses aqui são recebidos, ela ia ficar, tipo, de boa. Mas só que na época eu não ia conseguir explicar pra ela, porque eu não trabalhava com internet ainda, tá ligado? Imagina, chega uma caixa por um motoboy, aí você fala assim, ai não, mãe, são chocolates de uma pessoa que eu conheci na internet e ela sabe o nosso endereço. Sabe, tipo, bizarro assim. Tinha isso também, velho. Eu tinha passado o meu endereço pra ela, porque a gente queria ver como que as nossas casas eram um do outro. Pelo, tipo, Street View, sabe? Tipo assim, pelo Google a gente via onde que a pessoa morava. E eu lembro, eu tenho medo de falar isso, mas... Ah, mas não tem como. Enfim, não sei se a pessoa existe. Enfim, sei lá. Eu tenho medo do processo, mas eu acho que não vai dar nada. Essa pessoa, a Lu, ela morava em Bauru, que é uma... perto aqui de São Paulo, né, capital. E eu tinha passado o meu endereço pra ela, mano, eu fui muito louco, velho, eu fui muito louco, velho. E nesse pacotinho de chocolate tinha um negócio que... Mano, tinha uma... ela mandou escrito assim, tipo, quer namorar comigo? Isso depois que a gente tava conversando muito, tipo assim, já tinha passado uns dois meses e meio, sei lá. Muito, dois meses e meio. Aí, enfim, é... eu peguei a caixa do motoboy, né, e vim aqui pro quarto. Graças a Deus, minha mãe não tava em casa, que eu não tive que explicar nada pra ninguém. Peguei e cheguei aqui em cima. Ai, nossa, tadinho. Eu, tipo, meio que comecei a chorar, assim, sabe? Ficar com uma lagriminha, assim. Eu fiquei muito emocionada na época. Aí, eu mandei mensagem pra pessoa. Pra pessoa... Não consigo nem chamar de Lu, mas... Mandei mensagem pra Lu. Falei, ai, nossa, que fofa, não sei o quê. Eu quero muito namorar com você, sim. Aí, enfim, a gente começou a namorar. Pro WhatsApp. A gente nunca tinha se visto pessoalmente, velho. Bizarro. Até que eu nem conto isso como um namoro. Porque vocês vão entender o que aconteceu. Calma. Hoje em dia, eu falo assim, feliz, tá ligado? Dando risada. Porque fica claro pra mim que a situação que estava acontecendo naquela época. Mas, na época, eu ficava tipo... Nossa, isso tudo tá acontecendo. Sabe? Era muito a flor da pele. Ainda mais quando a gente é adolescente, é tudo a flor da pele, né? Aí, ela começou a ficar estranha. Ela começou a, tipo, demorar muito pra me responder. Porque ela me respondia muito. Tipo, a cada cinco minutos ela me respondia. Aí, começou a demorar muito pra me responder. Até que teve um dia que ela ficou um dia inteiro sem me responder. Aí, eu falei... O que é isso? A gente tá terminando. Porque a gente tinha... Nossa, que... Agora que eu tô lembrando os detalhes. A gente tinha se combinado de se ver no final do ano. Que era tipo, dezembro. Que... Aí, ela falou que ela ia estar de férias. E ela ia conseguir vir aqui pra São Paulo em algum shopping pra gente se encontrar, tá ligado? Aí, eu finalmente ia perder o meu bebê, velho. Eu finalmente ia perder um bebê. Foi passando mais perto, mais perto. E ela começou a ficar estranha comigo. Aí, eu falei... O que que tá acontecendo? Comecei a perguntar... Tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Você tá estranha, caralho. Aí, eu lembro que a gente discutiu sobre alguma coisa. Não lembro direito qual foi a DR. Mas, eu lembro que ela me mandou um negócio assim. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Aí, eu falei... Mas, eu fiquei tipo assim. Como assim? Eu não sei quem você é. É porque você é... Na verdade, cursa direito. E não publicidade. Você... Sei lá. Não tem 23 anos. Você tem 19. Eu tava pensando umas coisas assim, sabe? Aí, ela chegou com o papo assim. Ai, eu sou muito feia. É... Eu me odeio. Eu sou muito... Você é muito bonito pra mim. E não sei o quê. E ela... Mano, ela... Mano, o público... Ela veio com o papo assim. Eu não sei se você curte quem eu sou. Aí, eu falei... Como você não curte quem eu sou, porra? A gente não... Falou que você é me pedindo amor? Eu falei que sim. Como assim, eu não curto quem você é? Aí, ela falou que não ia conseguir mais me ver no final do ano, se ela não me falasse aquilo. Aí, eu falei... Eu tenho ansiedade, me fala. Mas daí, beleza. Eu queria muito ter o chat, mano. Mas eu não tenho. Eu só tenho a foto. Porque eu lembro que eu passei pro computador. É... Enfim, ela me mandou uma foto. E não era ela. Era ele. E ainda por cima, ele falou que ele não tinha 23 anos. Ele tinha 27. Só que, tipo assim, olhando pra foto, eu tenho absoluta certeza que ele tava mentindo de novo pra mim. Porque ele não tinha aquela idade. Ele não tinha, tipo, 27 anos. Era uma foto, tipo assim, que parecia, no mínimo, assim, que ele tinha uns 35, 40 e pouco, velho. Ele era, tipo... Ele era, literalmente, um senhor. What the fuck, velho? Tipo assim, tudo bem, ele não tava fazendo nada de errado legalmente. Tava, né? Porque ele tava se passando por outra coisa. Mas, tipo assim, eu tinha falado que eu tinha 18 anos. Então, tipo assim, ele não era um louco que ele ia ficar com adolescentes, crianças. Não, sabe? Ele tava legalmente nesse quesito. Só que ele tava se passando por uma menina, uma mulher de 23 anos. E eu também tava... Nossa. Eu também tava me passando por uma pessoa de 18 anos. Mas, enfim. Aí, ele me mandou uma foto. Eu falei, puta que... Mano, parece que meu mundo parou, assim. Parece que, tipo assim, o mundo congelou. Fiquei... Que puta que tá acontecendo? Aí, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Ah, meu Deus. Eu tô com vergonha de contar isso aqui. Porque eu tô lembrando do que aconteceu. Eu comecei a chorar. Aí... Puta que pariu. Eu chorei tanto. Sabe aquele choro de soluçar mesmo? Aí, eu perguntava pra ele. Mano, por que que você fez isso? Caraca. Aí, ele ficava tipo... Meu, é porque... Eu... Me odeio. Não sei o que. Eu... Eu odeio a minha aparência. Eu sou muito feio pra você. E eu nunca vou conseguir namorar ninguém. E, tipo assim, eu falei... Mano, não é motivo pra você enganar uma pessoa. Tá ligado? Então, tipo... Gente, toma cuidado. Tem uma tática pra isso. Se você conhecer uma pessoa na internet. Ou por esses negócios aí de Tinder. De essas coisas assim. Mano, pede pra pessoa... É... Enfiar uma foto com... Sei lá. Com uma colher na cabeça. Com um tênis na cabeça. Porque ninguém vai conseguir pegar uma foto de alguém. De um fake. E falsificar isso. Sabe? Então, pede uma foto com a colher na cabeça. Sem foto de a colher na cabeça. Você não saca a pessoa. Demorou? E aí... Eu lembro pouca coisa dessa história, mano. Aí, eu lembro que tipo... Ele... Nossa, eu não consigo falar ela. Ele, mano. Por favor. Muito bizarro. Aí, eu lembro que ele... Ainda perguntou assim... Mano, a gente pode sair ainda? Eu posso sair no shopping. Aí, na Avenida Paulista, em São Paulo. No final do ano. Dezembro. Aí, eu... Óbvio que não, né? Mano, era um cara, velho. Do nada, velho. Tipo assim, o problema não era ele ser um cara, né? Até porque todo mundo sabe que hoje em dia... Eu tô com um. Mas tipo, velho. Era... Foi bizarro, assim. Eu não ia confiar numa pessoa, sabe? Desse jeito, de novo. Depois dela ter mentido a identidade dela, tá ligado? Mas se... Mano. Eu fiquei traumatizado. Eu chorei pra caralho no dia. E... Ai, eu tenho que mostrar a foto pra vocês, né? Eu não posso mostrar a foto da pessoa. Porque eu tenho medo de levar um strike. É um processo. A pessoa derrubar esse vídeo. Não sei se ela tá assistindo esse vídeo. Se a Lu não tá assistindo esse vídeo, né? Mas, enfim. Essa foto aqui, eu vou colocar pixelizado. Porque eu não quero tomar um processo. Vocês já perceberam que todo story time que eu faço... Eu tenho que colocar uma foto de uma pessoa, só que tipo... Censurada, pra eu não levar processo. Inclusive, do meu roommate tai... É taiwan... É taiwanês? Que fala da taiwan? De taiwan? Eu tive que botar pixelizado também, pra não levar processo. Ai, mano. Mas foi uó. Essa história foi uó. Ah, uma coisa também. Eu não sei qual que é o nome dele. Porque ele não me falou. A gente se bloqueou antes disso acontecer. É... Não sei onde ele mora. Não sei se ele realmente é ele também. Não sei. Ele poderia estar mentindo duas vezes seguidas. Eu não sei o que tá acontecendo isso aqui. É... Eu não sei... A família dele. Eu não sei o nome dele. Eu não sei a idade. Eu não sei onde mora. Eu não sei nada mais, basicamente. Eu praticamente fiz um date com um fake do Orkut, tá ligado? E também, a última vez que eu fui ver o perfil do Instagram... Eu fui ver agora o perfil do Instagram e não tem mais, tipo... Só que eu lembro que, tipo, um tempo atrás eu entrei no perfil dela... Dele, né, no caso. E ela já tava com outra foto, tipo, com outro nome. De uma pessoa totalmente diferente. Eu falei... Enfim. É... Eu namorei com um senhor. Praticamente... Uns três meses, assim... Dois meses na minha vida sem saber que ele era um senhor. Olha que lindo, né, gente? Então, pelo amor de Deus, eu tô fazendo esse vídeo pra você tomar cuidado. Tomar cuidado, pelo amor de Deus, com quem você tá conversando na internet, entendeu? Às vezes o seu amigo virtual é um idoso. Tá se passando por uma K-pop de 12 anos. Então toma cuidado, ok? E é com isso que eu vou acabar o vídeo. Ai, gente. Eu gosto de fazer esses vídeos aqui. Não sei se vocês gostam desses vídeos mais conversados. Que a gente senta aqui e conversa como se eu estivesse num rolê com você. Ou, tipo... Já que tá de quarentena, né? Eu sei que todo mundo tá usando esses aplicativos na quarentena. Então toma cuidado. E... Não sei. Deixa aí... Deixa um like aqui embaixo se você gostou dessa história. Porque eu tenho algumas outras histórias que envolvem esse lance, tipo, de internet. Tem histórias do meu intercâmbio também. É... Que eu não contei. E se você quiser que eu faça mais vídeos, assim, tipo, de story time. Deixa bastante like aqui embaixo. E comenta aqui. Mori, faz mais vídeos, assim, conversando com a gente e tal. Isso daí eu posso fazer. E... É isso. Um beijo pra você. Toma cuidado. E... Lu, se você estiver assistindo esse vídeo, vai se ferrar. Porque você me iludiu. Mas hoje em dia, eu estou totalmente curado da ferida que você deixou no meu coração. Lolzero. Ai, ai. Um beijo. Falou. É nóis. E até a próxima. E Lu, vai se foder, cara.